Música São Pedro da Proteção A lua orienta o quão farto será o dia E as águas levam o sustento para esse apaixonado pelo fruto do seu trabalho 29 de junho é o dia do pescador Uma das profissões mais antigas da humanidade Cheia de magia, mas também dificuldades Na Assembleia Legislativa, a Comissão de Pesca e Aquicultura Apoia o setor e busca soluções para melhorar a infraestrutura da atividade Música Em Santa Catarina são pelo menos 337 comunidades pesqueiras Distribuídas por 34 municípios Mais de 50 mil pescadores artesanais e industriais Para fortalecer a atividade, tramita na Assembleia Legislativa Projeto de lei de autoria do deputado João Amin Que permite aos restaurantes e estabelecimentos voltados à alimentação Que possam comprar os pescados diretamente dos pescadores Valorizar o pescador, permitir que ele agregue valor na sua atividade E acabar com o intermediário Outro projeto que tramita na casa é o que institui o Programa de Infraestrutura Pesqueira do Estado O Inova Pesca SC Que deve facilitar financiamentos para aprimorar a infraestrutura pesqueira em Santa Catarina Proposta de incentivo ao consumo de peixes também tramita na Assembleia Legislativa O Inova Pesca SC